Acorda cedo de manhã e sem ninguém Toma vitamina de maçã Nunca perde tempo, pega a prancha e sai correndo A mochila, o raspador, o soque e o protetor E vai pra praia, só de bermuda Porque ele é o melhor bodybuilder da minha rua E é assim que as coisas vão Nos dias de verão, água azul e ele lá Feliz dentro do mar, é só voar Anoiteceu, mas tudo bem Todo mundo pensa em diversão E elas veem uma a uma em sua direção E ele fica tonto, pega todas, marca ponto É o segredo de viver, deixar acontecer E leva a vida que ele queria Dorme na rede, pega onda todo dia E é assim que as coisas vão Nos dias de verão, água azul e ele lá Feliz dentro do mar, é só voar Tira essa merda aqui da minha cabeça Que eu não tô no coceiro já Agora costa e me testa Não, isso é de menos Passa aí em cima da sobrancelha desse lado Não, costa, não me abacalhe Para de nem mais Olha o que tu fez com a minha cara Para eu ver depois Olha a tua cara Me influenciou ainda E é assim que as coisas vão Nos dias de verão, água azul e ele lá Feliz dentro do mar, é só voar Eu tinha até esquecido que a música ainda não tinha acabado Não tô, não tô Já verei, é mais Consigo, corto uma seba e os amigos Fiz a missão e a massa tá no brilho Partiu e seja o que Deus quiser Já tudo escuro, eu vejo que você não vê As mulezinha doidona dando pala A playboyzada enchendo o cu de bala Eu gravo enchendo as luzes de cor Agora eu quero ver Sega a mamilônia alucinada dessa geração Mais uma festa alucinada em outra dimensão Sigo tranquilo me seguindo da estagnação Sem ideia de tripe, nada me abala Abraça a mente e faça a sua mala Pobre de espírito, aquele que não se aventura O comodismo é o maior parasitário Juventude perdida é o caralho Eu tenho muito mais pra dizer E nem preciso de muito pra viver na paz Só meio esquete a praianos e simpatia Nobre de alma e quem vive em harmonia Mantenho o equilíbrio onde for Colônia alucinada em outra geração Mais uma festa alucinada em outra geração Sigo pro alto ao BPM da evolução Sem bear de tripe É, canta constelação Abraça a mente e faça a sua mala Aprodou somente e faça a sua mala Obraça a mente faça a sua mala Sem mede Sem mede de cuidar A minha boa Sem mede de cuidar Até me quero fazer um vídeo pra ser gravado mas é assim a gente filma ela, não dá nada não tem como não sabe não tô afetando essa voz aí essa é a da segunda vez daquilo que eu chego de avô talvez sim quer que alguém aqui corte as postes não não meu eu quero tomar um bicho quem é mais facilidade não 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 talvez assim é tã 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 olha seu coração toca talvez assim vamos dar pressa cala a boca vai te fazer vamos embora vamos faz teu processo tô brincando mas uma bicha tô brincando não gosto dessa música eu mei coragem falei que tinha beijou vocês viram em inglês? eu viria quando posto na bichibunha que que foi? inglês tu viu o Marquinhos falando o Marquinhos tava muito bonito o Marquinhos o Marquinhos o Marquinhos o Marquinhos meu Deus ele não sabe que ele tá sendo filmado tá filmando é o Garamay é o Garamay é o Garamay tá toca talvez sim é o Garamay o Marquinhos abandolo teu pé sim sem nem saber quem é tão fácil de falar tão fácil de entender que quando você baixa eu tento me esconder tentar fingir não tentar fingir não um cara que vira a cara que vira vai pro youtube bichu vai pro youtube bichu vai tá no youtube bombando peguei na tom e aí o Marquinhos o Marquinhos e aí e aí sempre essa tá chega quando eu decidi uma música eu gravo de novo Já tem mil horas.